Olha, com alegria nós chegamos até você nesta manhã, com mais um Momento de Fé. E quero deixar aqui um abraço ao Diácono Nilson, um abraço aqui ao Éder Jofre, a todos os comunicadores da Grande FM, também ao Mauro Alcântara, na direção geral desta rádio. E deixar aqui minha palavra de gratidão, Éder, a todos os comunicadores, a toda a rádio, por nos permitir chegar a cada manhã com a Palavra de Deus. Há tantas famílias, inclusive você que me ouve nesta manhã. Diz assim Deuteronômio, capítulo 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que se cumprisses na terra a que passas para a possuir. para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta para os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus. Eu quero chamar você nesta manhã para atender a palavra do Senhor nosso Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Para você amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, você precisa de entender também que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Senão o seu coração fica dividido. E um coração dividido não vai conseguir amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, o coração está dividido, não tem como dedicá-lo totalmente ao Senhor. Eu quero chamar você para amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração nesta manhã. Limpar o seu coração de qualquer vaidade, limpar o seu coração de qualquer outra coisa que você coloca como objeto de adoração na sua vida. Você não precisa de adorar muitas coisas, somente o Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, não pode ter um coração dividido. Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores. Vai sempre amar um e aborrecer o outro. E assim, nunca conseguirá uma paz para a sua alma. Amar o Senhor de todo o nosso coração implica em ouvir as palavras do Senhor. Ouve Israel e atenta para cumprir os mandamentos do Senhor teu Deus. Amar o Senhor de todo o coração significa ouvir o que o Senhor tem para nos ensinar. Ouvir e obedecer a voz do Senhor. Limpar o coração de tudo aquilo que não agrada ao Senhor nosso Deus. Como Deus requer de nós, e o amemos de todo o nosso coração, a Bíblia nos diz que Ele é amor e Ele nos amou primeiro. Então, antes de você amar a Deus de todo o seu coração, pode saber que Deus já te amou primeiro. Então, o seu amor, na verdade, é apenas uma retribuição. Ou você vai amar aquele que já te amou primeiro. Então, é um amor que doa primeiro, para depois requerer de nós este amor fiel, leal, ao Senhor nosso Deus de todo o teu coração. ame o Senhor neste dia de todo o teu coração. E você terá um dia muito feliz na presença do Senhor nosso Deus. Que Deus assim te abençoe, em nome de Jesus. Amém.